As moedas de privacidade estão chegando. Batão, né? Por quê? Nossa, cara, a gente tá acompanhando, a gente tá acompanhando as regulações, a gente já viu que desenvolvedores estão começando a tirar a sua cara da frente, porque estão virando o alvo. A gente viu regulações tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que começaram a dizer, a ter ideias e falar. Bom, se a gente identificou o desenvolvedor, ou pior, se a gente identificou alguém que tem um nível de influência no projeto, a gente vai responsabilizar esse cara pelo projeto. Já está acontecendo, já está acontecendo. E isso muito provavelmente será coberto, inclusive, pelas regulações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porque é do interesse dos caras atrapalhar a vida dos outros. Então, o que acontece? A privacidade não só de quem tem a moeda, mas também de quem participa dos projetos, está comprometida. Imagina você estar lá numa DAO e você, por acaso, olha só, a que nível chegamos. Você está participando de uma DAO de um projeto super bacana. Aí, você tem muitos tokens desse projeto. E pelo fato de ter muitos tokens nesse projeto, pode ser que a sua voz tenha muita influência na tomada de decisão e futuro do projeto. Aí, vazou nas redes sociais, porque você é um boca larga, foi lá se gabar que você votou, seu voto teve uma influência, teve um peso gigante naquela DAO. Você não precisa ser o desenvolvedor. Mas, se a tomada de decisão passou pela sua mão, você pode ser responsabilizado pelos reguladores em relação ao projeto. Primeiro, um projeto que dá um token para as pessoas poderem votar, o token é um direito. Já pode ser considerado um security na cabeça dos reguladores. Então, F, F, tá? E aí, você pode ser utilizado de boi de piranha e pego aí de bode expiatório para servir de exemplo e assustar o resto do mercado. O Tupo falou aí que minerou um bloco vazio. Normal, acontece. Acontece, acontece, mas é super comum minerar bloco vazio. Super comum. Super comum. Não é, não tem... Super comum. Então, a gente viu aí que estão desembarcando os desenvolvedores do Bitcoin. Não que o desenvolvimento do Bitcoin tenha parado, muito pelo contrário, continua aí muito bem. Mas, os principais core devs não estão aparecendo. Mas, outros projetos estão destituindo as instituições, estão se desmaterializando. MakerDAO se desmaterializando, desmaterializando a fundação. Shapeshift desmaterializando a empresa. Tudo para ficar somente dentro do ambiente cripto. Então, as pessoas que estão à frente dos projetos estão cada vez mais dando dois passos para trás e deixando de aparecer. Tanto os desenvolvedores, quanto as pessoas que votam, tá? Obviamente, os donos de moedas. Tá? Os donos de moedas. Então, o que acontece? Ah, cadê? Cadê? Olha lá. Moedas, moedas de privacidade que a gente já conhece. Né? Então, esse post traz exemplos aí da Monero, famosa. A Dash. A Zcash. A Haven Protocol. Conhece esse protocolo, o Haven? Conhecem? É um fork da Monero. E os caras tiveram o dom de criar, a partir desse protocolo, uma stablecoin anônima. É uma stablecoin baseada no dólar. No dólar. Então, é um fork da Monero com uma stablecoin XUSD, que é a primeira stablecoin privada do mundo. legal isso aqui. Como que ele trabalha? Ele trabalha mais ou menos com a ideia do Terra. Então, tem o controle de emissão e queima da moeda principal. Eles. Fazendo um contrabalanceamento aí para a emissão de XUSD. Quanto maior a emissão de XUSD, mais da moeda da Haven Protocol é queimada. Vamos olhar a Haven Protocol. Tá? XHV. Essa aqui, ó. Ó, Haven Protocol é ela mesmo. Ó, teve um pulo aí, né? Estamos falando de privacidade. Aí teve um pulo aí da moeda. Já vou, quer saber, já vou até abrir agora. Na Haven Protocol. Para não esquecer amanhã. É XHV. XHV. A variação da Haven. Está aberto aí no chat, tá? Então, já está aberto no chat. Beleza. Então, a gente vem acompanhando aí um aumento do uso das moedas privadas com nível de privacidade mais alto justamente para que as pessoas possam manter a privacidade nas suas relações comerciais. Porque está um saco o que os governos estão fazendo aí para tentar mapear, invadir nossa privacidade, responsabilizar as pessoas e tal. O Bitcoin. Ele tem um nível de privacidade muito baixo. A gente tem visto casos aí como a Tia Nélis, a Elliptic. Desfazendo, inclusive, mixers de criptomoedas. Né? Desfazendo até a... Cadê? Então, eles estão desfazendo, inclusive, os mixers Tornado maior que all. De forma alguma, Bitburger. De forma alguma. Eu chutaria que Tornado pode sim ser ser desfeito aí, cara. Eu vou mostrar já já como que a gente acompanhou aquele... A gente falou sobre aqui, a gente não viu como que foi desfeito o mixer da Wasabi. A gente vai ver isso na live hoje. Tá? Então, é um spoiler pra dar cinco minutos, então, eu podia dar. Beleza. Então, cada vez mais, estamos procurando por meios de preservar a nossa privacidade. Já falamos sobre isso aqui na live algumas vezes. Não exponha suas wallets nas redes. Não fica ostentando. Tenho cripto, eu sou fodão. Não chega pra gatinha na balada pra mostrar que você é dono de um body de ape. Não, né? Pelo amor. Tem gente que faz. Tem gente que faz. não reutilize wallets. Não reutilize wallets. Ironfish blockchain já ouvi falar assim, PBA. Não reutilize wallets. porque reutilizar wallets tem problemas de privacidade. A gente vai, inclusive, ver um caso aqui hoje de reutilização de wallets que deu ruim. Deu muito ruim. Talvez eu tenha nem sido culpa do cara. Mas reutilizou wallets e deu muito ruim. Né? Oi, gata. Quer ver minhas coleções de NFT lá em casa? Nem... Ixi, Fábio. Eu vou dizer... Pra vocês verem como que robô funciona. o cara não tem a mínima ideia do que é relacionamento. A gata vai falar abre aí no celular. Quer ver lá em casa? O NFT vai estar em casa? Essa não dá pra usar não, Fábio. O Fábio não sabe mais se relacionar com humanos. Pra vocês terem ideia do nível da vida social de Fabilians. Essa frase dele entregou totalmente. Exposed. Exposed. Vida social de Fabilians tendendo a zero. Desde quando? sei lá, desde os anos 80 pelo menos. Entregou total. É meio coisa de NFT lá em casa. Olha, olha só. Olha aqui. Entregou muito, cara. Entregou muito. Muito. Nossa. Então, voltando. Voltando. Né? As piadelas de lado. Os reguladores, a gente viu que eles estão agindo em conjunto com algumas empresas. Estão tentando mapear quem é dono de criptomoeda. E não só quem é dono de criptomoeda, mas quem está envolvido em projetos de criptomoeda. Pra achar e bode expiatório. Pra poder tentar criminalizar de alguma coisa. Qual que é a saída? A saída são as privacy coins. Muitas delas através do peer-to-peer. Tá? Mas, pô, quer dizer que o Bitcoin então é FBitcoin, cara? Me lasquei com o Bitcoin. Não vou mais usar Bitcoin porque ferrou. Não, meu amigo. Muito pelo contrário. Se a gente adotar algumas práticas, alguns bons hábitos com o Bitcoin, a gente melhora a privacidade do Bitcoin de uma maneira inacreditável. Inquerível. De uma maneira absurda. Dá pra fazer? Sem sombra de dúvidas dá. Sem sombra de dúvidas dá. E é isso que a gente vai ver aqui hoje a partir desse...